O Firebase não é a única opção quando se trata de bancos de dados no SQL. Tem o Parse, tem o Cuzzle, tem o Heroku, tem o Back4App. Então por que que entre esses bancos de dados no SQL eu escolhi usar o Firebase? Particularmente, eu prefiro o Firebase pela quantidade de serviços que eles oferecem no plano grátis. O Firebase é do Google e não é só um banco de dados. Ele é uma plataforma de serviços back-end. É por isso que você vai ver por aí o pessoal chamando ele de BaaS, que é uma sigla para Backend as a Service. E só para deixar todo mundo na mesma página, o que é front-end e o que é back-end? Front-end é a parte visual de uma aplicação web. Ou seja, quem trabalha com front-end é responsável por construir, por meio do código, a parte visual da aplicação web. Ou seja, todo o código executado no navegador. Já o back-end, como o próprio nome já diz, é o que vem por trás de uma aplicação web. Isso significa que quem trabalha com back-end é responsável por fazer, por meio do código, a ponte entre os dados que vão do navegador para o servidor e do servidor para o navegador. Como o Firebase é um back-end as a service, isso significa que além do banco de dados, ele tem um monte de outros serviços que você pode implementar na sua aplicação. Você vai ter de graça autenticação de usuário, analytics, links dinâmicos, teste AB, relatório de crashing e outras features importantes para a sua aplicação. Eu disse que o Firebase é um baas, isso significa que ele oferece um serviço de back-end completo para a sua aplicação web. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que quando você usa um serviço como o Firebase, você fica focado em construir o front-end da sua aplicação. E ó, nada de certo ou errado com isso, são escolhas. É uma questão de economizar tempo em vários aspectos. Por que que economiza tempo? Porque você não vai ter que se preocupar em desenvolver o back-end. Você vai poder esquecer infraestrutura, URL, endpoint, REST API, banco de dados, autenticação, segurança. E óbvio que nada é 100% seguro, já invadiram o FPI. Mas é uma realocação de tempo. Você vai ter um back-end sem precisar construir ele. Outra coisa que você tem que saber é que ele é um serviço disponível só online. Então você não vai baixar o Firebase para a sua máquina. Toda vez que você for usar ele, você vai usar ele online. Roger, parece muito bom tudo isso, muito maravilhoso. Mas quanto custa? Para aplicações pequenas e médias, é gratuito. A maioria das features importantes para uma pequena ou média aplicação está disponível no plano gratuito. E você só vai ultrapassar as cotas que o plano gratuito oferece se a sua aplicação tiver muitos usuários. Quando ela tiver muitos usuários, provavelmente ela já vai estar dando uma margem de lucro. E aí vai ser a hora de você avaliar se você vai continuar com o Firebase no plano pago ou desenvolver o back-end da sua aplicação. Só que, obviamente, essa decisão de escolher o Firebase tem suas vantagens e desvantagens. Bônus e bônus. Prós e contras. Assim como tudo na vida. Quais são as vantagens do Firebase? A maioria delas eu já falei. Trabalhar com o Firebase economiza tempo, porque você vai ter à sua disposição um BAS completo. Você não vai precisar construir um back-end do zero. Você vai ter autenticação com o Google, Facebook, Twitter, GitHub, hosting, upload de arquivo, configuração de DNS, post notifications, segurança. E isso economiza o seu dinheiro ou da empresa que você trabalha. E a última vantagem é que com o Firestore, seu banco de dados vai estar armazenado na nuvem e isso significa alta disponibilidade. A sua aplicação dificilmente vai cair. Eu não vou dizer que é impossível cair. Esses dias o AWS caiu. Mas eu posso dizer, sim, que é difícil cair. Tem aplicação que pode cair e tem aplicação que se cair dá muito prejuízo. Se um e-commerce cai, esse e-commerce está perdendo dinheiro. Se o Instagram cai, ele ganha uma estrelinha em comentário negativo no Google Play e na App Store. Então é fora de cogitação essas aplicações ficarem fora do ar, apesar de acontecer de vez em quando. Agora, vamos falar dos contras também. Quais são as desvantagens em usar um serviço, um BAS, como o Firebase? A primeira é que ele é personalizável, mas nem tanto. Existem aplicações que têm regras de negócio muito complexas. O que é regra de negócio? É o código que reflete a maneira da empresa fazer negócio. Um sistema de gestão, por exemplo, um ERP, é cheio de regras de negócio. Então é um tipo de aplicação que exige muitas customizações que na hora de serem construídas, ficam inviáveis serem construídas usando um BAS. Se você quiser criar, por exemplo, um tipo de autenticação que não existe no Firebase, você vai ter que implementar por conta própria. Então, para aplicações complexas, que envolvem muitas regras de negócio, o Firebase ou qualquer outro BAS não vai ser viável. Ou seja, não é o Firebase que se adequa a você. É você que entende como ele funciona, vê se atende às suas necessidades e se atender, você se adequa ao Firebase. O que é isso?